Casos de infecção por Covid-19 em crianças A menor frequência de casos de infecção pelo novo coronavírus em crianças está sendo investigada por cientistas nesse início da epidemia. No dia 18 de março de 2020, um grupo de pesquisadores de diversos hospitais pediátricos chineses publicou uma carta em uma conceituada revista científica americana descrevendo os casos da Covid-19 em crianças acompanhadas em um hospital chinês. Um mês antes, outro grupo de pesquisadores, desta vez tailandeses, havia enviado um texto para a sessão de perspectivas de outra importante revista científica sobre a suspeita de menor suscetibilidade das crianças à Covid-19. O envio de textos para publicação em revistas científicas no formato de carta ao editor ou de perspectivas ocorre quando existem informações novas, relevantes, que precisam circular com rapidez. Os pesquisadores chineses descreveram na sua publicação que, dentre mais de 70 mil casos analisados pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças daquele país, menos de 1% dos casos ocorreu em crianças menores de 10 anos. Eles, então, detalharam os dados do acompanhamento realizado em um hospital chinês designado especialmente para o tratamento de pacientes com até 16 anos. Neste hospital, foram avaliadas 1.391 crianças com e sem sintomas da Covid-19 por um período de quase um mês, que tiveram contato com pacientes infectados pelo novo coronavírus. Para 12,3%, 171 crianças, foi confirmada a presença do novo coronavírus. Destas 171 crianças infectadas, 18% possuía menos de um ano, 23% tinha de 1 a 5 anos, 34% possuía 6 a 10 anos e 25% tinha entre 11 e 15 anos. Como sabemos, algumas pessoas têm vírus, mas permanecem assintomáticas, embora possam contagiar outras pessoas. E esse é um enorme perigo. Quais foram, então, os principais sintomas observados nas crianças chinesas infectadas com o novo coronavírus? Um pouco menos da metade apresentou febre. Também foram observados sinais como tosse, inchaço na garganta, diarreia, fadiga, corrimento nasal excessivo, vômito e congestão nasal. Os médicos também registraram aumento da frequência cardíaca em 42% das crianças e complicações respiratórias em 28%. 27 crianças não tiveram nenhum sintoma de infecção nem alterações em exames radiológicos que indicassem pneumonia. 12 pacientes apresentaram características radiológicas de pneumonia sem qualquer outro sintoma da infecção. Três crianças, o que representa menos de 2%, foram internadas em terapia intensiva para ventilação mecânica invasiva, com auxílio de respiradores. Nestes três casos, as crianças já possuíam outros problemas de saúde, como leucemia, obstrução renal ou intestinal. Uma dessas crianças, que apresentava obstrução intestinal e que possuía 10 meses de vida, faleceu após um mês de internação. As crianças acompanhadas permaneceram internadas em condição estável ou já haviam recebido alta quando a carta com esses dados foi enviada para a publicação. Mas, o que os médicos pesquisadores concluíram com a análise dessas 171 crianças infectadas na China? Ao contrário dos adultos infectados, as crianças chinesas com a Covid-19 tiveram, em sua maioria, quadros clínicos mais leves, sendo comum a ocorrência de casos assintomáticos. Devemos lembrar, contudo, que mesmo sem sintomas, elas podem transmitir a Covid-19 para seus parentes ou pessoas próximas. Seriam, então, as crianças mais novas mais resistentes à Covid-19? O que poderia explicar esse fato? Os pesquisadores tailandeses apontaram na sua publicação que o menor número de casos da Covid-19, observados em crianças até o presente, pode aumentar no futuro, o que já ocorreu com outros tipos de gripe, pois ainda estamos no início do enfrentamento desta pandemia. No entanto, diversas doenças são conhecidas por sua menor gravidade em crianças pequenas, como a poliomielite e a rubeula. Não sabemos claramente os motivos para essa maior resistência, mas inúmeras hipóteses foram levantadas para explicar esse fato. Uma delas é a melhor resposta imune apresentada pelas crianças, e o fato delas possuírem vias respiratórias mais saudáveis, por menor exposição ao fumo e poluição, e menos doenças pré-existentes. Tudo isso ainda precisa ser investigado, e é aqui que entra o papel da ciência. No caso do novo coronavírus, sabe-se que o vírus se liga a uma enzima presente na membrana de várias das nossas células, inclusive nas células epiteliais do pulmão, que é conhecida como a enzima conversora de angiotensina 2, ECA2 ou ECA2. Curiosamente, em ratos jovens, observou-se que esta enzima, que funciona como receptor para o vírus, está aumentada nas células, o que, em tese, poderia aumentar e não diminuir a suscetibilidade das crianças ao novo coronavírus. Porém, pode ser que haja diferenças na distribuição, maturação e função destas enzimas em crianças pequenas, o que poderia explicar a menor ocorrência de infecções nessa faixa etária. Além disso, outras pesquisas mostram que esta mesma enzima, além de poder atuar como um receptor viral, tem uma ação protetora importante contra as lesões pulmonares graves provocadas pelo vírus, o que poderia ajudar no caso das crianças. Outros estudos de pesquisa básica sobre o papel da ECA2 na infecção pelo novo coronavírus precisam ainda ser realizados para confirmarmos estas hipóteses e entendermos a biologia desse novo vírus e melhorarmos o tratamento dos pacientes. Isso nos mostra a importância da ciência, pesquisa básica e pesquisa clínica, que por repetidas vezes e agora certamente irá nos trazer respostas as perguntas fundamentais que pavimentam e possibilitam a descoberta de medicamentos e vacinas para tratar essa nova doença e tantas outras que podem surgir. Enquanto isso não acontece, fiquemos em casa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL